Olá, gente! Estamos aqui no Freixada, direto da Câmara. A gente está na sala da liderança da minoria. Como você pode ver, tem ali a Carolzinha, tem ali o Eric. Atrás de vocês, a gente tem a galera também trabalhando. Mas é o seguinte, tem pouca gente aqui porque o povo está trabalhando de casa para não gerar aglomeração. Todo cuidado com a vida, esse é o primeiro recado. Importante, a gente vai caminhar aqui para o plenário, que está começando a sessão, dizer que entramos com uma ação nesse momento em relação ao Pazuello. Pazuello, ex-ministro da Saúde, um dos grandes responsáveis pela morte de mais de 450 mil pessoas no Brasil, irresponsável, incompetente. Ele é um general do exército da ativa e ele simplesmente participou de um ato partidário, um ato de campanha do presidente Bolsonaro no domingo. Além de tudo, foi sem máscara, logo depois de ter participado da CPI da Covid, dizendo ali que realmente tinha que usar máscara, ou seja, um cinismo a toda prova, provocando os brasileiros, um desrespeito às famílias de quem perdeu alguém nessa pandemia. Fala, galera! Eu ia perder esse parceiro de um outro, de jeito nenhum. Estamos juntos, hein? Parabéns a vocês, parabéns pela galera que está aí. O que nós, da oposição, liderança da minoria e liderança da oposição, todos os partidos, os líderes assinaram uma representação do Ministério Público Militar, Ministério Público Militar, contra o Pazuello, para que ele seja investigado, porque ele quebrou o Código Penal Militar. Ele não pode, como um oficial da ativa, participar de uma atividade partidária, de uma atividade política. Isso é muito claro, isso é expresso lá. Então a gente está representando contra o Pazuello dentro do Ministério Público Militar. E também representamos no comando do Exército. É bom dizer que hoje, nesse momento, é quarta-feira, até agora o ato foi domingo, até agora o Exército e o Ministério da Defesa não se pronunciaram, simplesmente não se pronunciaram. E a gente sabe que o presidente Bolsonaro proibiu que o Ministério da Defesa e o Exército se pronunciasse sobre um ato tão grave. O Pazuello tem toda a sua vida, toda a sua carreira dedicada ao Exército. E ele deveria ter mais respeito à instituição. Ele desrespeitou a instituição, uma instituição importante como Exército Brasileiro. Quando ele faz essa afronta, quando ele vai num ato e vai sem máscara, ali tem um general da ativa. Ele foi desrespeitoso com a instituição a que ele deve a vida, a que ele deve toda a profissão e toda a vida dele. Então a gente está representando contra o ex-ministro Pazuello para que ele possa responder por seu ato de participar, quebrando o Código Penal Militar desse ato de domingo, e além de tudo sem máscara, quebrando, inclusive, as regras da vigilância sanitária da cidade do Rio de Janeiro. Deveria ter sido punido pelo governador do Rio, mas o governador do Rio não passa de um grande puxa-saco do presidente, que deveria também ter sido punido, assim como fez Flávio Dino no Maranhão. Deveria multar o presidente e Pazuello, mas o governador não fez isso. Deveria ter feito, os órgãos deveriam ter feito isso, os órgãos de vigilância sanitária também deveriam ter feito isso. A gente está aqui no corredor, indo para o plenário nesse momento, tem votação o dia inteiro. Obrigado, acompanha a gente e se inscreva no nosso canal do YouTube e tecle lá no sininho para receber essa informação. e aí Obrigado.